Dá um tapa de primeira, era pro Zito, errado, craque Neto veio pro Viola, Viola domina, já trabalha a Souza, pode ser um bom momento no time brasileiro, tem um tão demais, o goleiro sai com os pés, sobrou errado, olha o Souza! Gol! Do combinado brasileiro, Souza Mamibeli! Numa bobeira, numa decisão, ela sobrou pra ele, ele não tem nada a ver com isso, empurrou pro fundo na meta do Marcinho, aberto o placar e o marcador, um para o combinado brasileiro, zero para o combinado de Boituva, a Guilherme Garcia, cada gol tem o seu detalhe, e o detalhe que o Souza estava bem na parada, hein Guilherme? É, e ele sempre tá bem, chegou no comando de ataque o Souza, ele já tinha perdido a bola, Tassilio, mas não pode desistir, não desistiu da jogada, ela tinha sobrado facinho pro Marcinho, que poderia ter pego com a mão, preferiu sair, tentar jogar com os pés, dar um chutão, se confundiu ali, bateu o cabecele, o Maurão, e essa bola sobrou, sem goleiro, com o gol aberto, nos pés do Souza, que só teve o trabalho de mandar pro fundo da rede, agora o combinado dos Masters tem um! Dregel Esportes! A emoção do futebol vai no canal Dregel Esportes, domina Marcos Assunção, Assunção vem pro jogo, ele só tem de primeira pro craque Neto, a canhota é boa, ele pode espetar dali na chapa, anda, bola sobe e sai! Vem viola, dominou, costurou, gol tá aberto na chapada, por ali a bola passa e sai! Pra você que nos acompanha no canal Dregel Esportes, daqui a pouquinho vou chamar o Alexandre, pra lhe dar uma passada e ver como é que a galera tá interagindo com a gente, lá vem Marcos Assunção, perna direita na bola, bate no travessão e sai! Essa valeu o ingresso hein Guilherme! E essa o torcedor Santista, o torcedor palmeirense fecha os olhos, e começa a passar aquele filme né Otacílio, lembra de muitos bons momentos de bola parada do Marcos Assunção, ela explodiu no poste Otacílio! André se apresenta pra jogar, vem pra Matheus Cancian, se movimenta bastante, troca a passe o time na casa, nós passamos de 24, estamos no primeiro tempo, forte demais, não vai chegar rapaz, evitou a saída lá, tem espaço Zito, Cezinha fecha, olha o cruzamento, Serjão, gigante sai do arco, olha o craque Neto, na linha de visório do gramado, viola fecha, tá sozinho lá na frente, se apresenta aqui, Miller, pediu passagem, craque Neto domina, pro Endel, na direita o Endel tem terreno, Miller vem, de pé em pé, Souza pede, viola também, vem pro craque Neto, ele domina a poste de bola, fecha todinho o time na casa, cruzamento, vem viola, fez o pivô, prendeu, deu o drible, a canhota é boa, Axel pediu, bola açucarada pra ele, tentou passar pelo marcador, vem o zagueirão lá o Jonathan rapaz! O melhor futebol é aqui no canal Dresger Esportes! Dresger Esportes! Júnior domina, já trabalha com Flávio Conceição, começa aqui atrás com Galeano, Galeano faz o giro, gira pra Miller, Miller domina, o tetracampeão com a nossa seleção, Canarinho, Brilho, no São Paulo, no Palmeiras, trabalha com Viola, Viola fez o pivô, a marcação é forte, ele sai pra buscar ela, pra conduzir a poste de bola, Viola, pro craque Neto, ele domina ela, prende a canhota é boa, ele faz o giro pra Axel, Axel domina pro time brasileiro, se festa o time de Boituva, perde por 1x0, mas joga um brilhante jogo, vem Axel, firme o goleiro pra fazer a defesa! Comigo e com todo o timacho do canal Dresger Esportes, dá uma chapada na esquerda, o lateral esquerdo aqui é o Fogaça, ele não saiu ainda, ele domina, prende ela, valoriza a posse de bola, se fecha o time brasileiro, Cezinha domina, volta pra buscar o número 5, é o Roberto, Roberto tá sozinho, vem conduzindo a posse de bola, já se apresenta Matheus Cancian, ele domina, joga de cabeça erguida, o lateral é o Nivaldo, tem terreno e tem espaço lá o Nivaldo, rapaz, pela direita, ele dá uma chapada, chama alguém pra jogar com ele, o número 7 é o André, se apresenta o Cancian, já trabalha, domina a posse de bola, se organiza Zito, volta pra Nivaldo, nós passamos de 29, e estamos no primeiro tempo da festa, lançamento pra Júnior, Júnior vem pra cima na marcação, Alexandre Rosa, acompanha ele, ele vai tentar um escanteio lá na linha de fundo, hein, Guilherme? Tentou dar o drible, e acabou ganhando, hein, Guilherme? É, e conseguiu, muito bem, o jogador da equipe de Boituva, descola um escanteio, o primeiro de Boituva no jogo, desce a seleção de Boituva. Dos grandes eventos do nosso interior paulista, do meio na posse de bola, vem Axel, já trabalha com o craque Neto, na chapada na direita é pra ele, pro Souza, autor do único gol do jogo, Souza vem pro Axel, boa bola pra ele, deu o drible, saiu do primeiro, caiu, mandou seguir. Exato, agora, Adrejeira, estou com o Júnior Penta, uma ótima tarde, Júnior, e aí, manda o seu abraço, primeiramente, pra galera de Boituva, fazendo aniversário hoje, e sobre o jogo, fale um pouquinho, também, sobre a partida, que acabou de acontecer no primeiro tempo. É, meu lugar, boa tarde, né, pra vim lá em Boituva, Boituva eu conheço aqui há muito tempo, né, aqui é a minha casa, tenho muitos amigos aqui, essa é a partida, é festivo, né, mas o que mais, o que mais, o que mais importante é a causa solidária, né, pra vim lá, pra vim lá, o prefeito, a todos os envolvidos, né, e pra gente é um prazer, tá aqui jogando esse futebol, né, brincando, e se divertindo, e dar um autógrafo, é isso que é mais importante. É, mas se tiver aquela oportunidade de deixar um golzinho, uma assistência, não vai ter dó não, né, Júnior? É verdade, mas ali tem Neto, né, tem o Viola ali, o Marcos Assunção já saiu, né, então não tem grandes caras lá na frente, eu tô ali com o Gualiano e com o Rosa, na contenção. Tá certo, obrigadão, Júnior, esse é o Júnior Penta, que acabou de dar a sua palavrinha aqui conosco, na Treger Esportes, eu volto com você, Ale! Muito bem, Guilherme Garcia, internautas ligados aqui na Treger Esportes, muito obrigado a você pela audiência, pelo seu carinho junto com a gente, e agora, vamos pro segundo tempo, na Treger Esportes com ele, com Otacílio Júnior. Oh, Otacílio Júnior! Legal, legal, a gente agradece de coração, as crianças, né, o projeto social, muito legal, né, Guilherme? Quando chegamos aqui, muita criança jogando futebol, foi muito legal isso, né? Exatamente, é, parabenizar o projeto de Boituva, a diretoria e tudo mais de Boituva, que valoriza realmente o esporte aqui da cidade. Lançamento é pra ele, Paulo Sérgio, ele domina sozinho, brilhou no futebol alemão, Veloso vem, fez o pivô, Miller trabalha, encosta Eduardo Marques, já trabalha por ali, vem Zé Elias, o Zé da Fiel, ele domina, vem cabeceando, pra Eduardo, tá sozinho ali, o Souza pede, trabalha como lateral pela direita, encosta Eduardo, e o Igor vem aí, rapaz, ele vem aí, tem uma canhotinha boa, domina a posse de bola, já se apresenta o Souza, vem o Miller, ele tá sozinho pela ponta, alguém pra jogar com o Miller, encosta alguém com ele, Souza vem, fez o pivô, trabalha a posse de bola, vem pra Miller, Miller domina, pra Zé Elias, o Zé da Fiel, vem por ali pro Eduardo, Eduardo Marques, prendeu ela, de primeira pra Paulo Sérgio, Paulo domina, o Souza encosta, se fecha o time na casa, Viola também vem, Miller vem, na chapada, Paulo Sérgio levanta, o assistente levantou lá, não vale mais nada, domina a posse de bola, tenta sair o time na casa, vem pra cima na marcação, ele é Hilton, soltou na costa, no marcador, lá no time na casa, vai chegando, olha o gol, o gol de Boituva, Adriano é o nome dele, o grandalhão Adriano, rapaz, ele apareceu, e na saída de Lucas, ele deu um tapinha, ela foi dormindo no fundo de sua meta, empata o jogo, pro combinado máster, de Boituva, que perdia o jogo, quando passamos em oito minutos, numa rápida descida, Adriano apareceu, e só teve o trabalho, de empurrar pro fundo do barbante, do goleiro, do goleiro Lucas, é empatado o jogo agora, Guilherme, é em nome de atacante, goleador ele tem, chegou Adriano, no comando de ataque, um passe açucarado do Ticão, conseguiu invadir, agrandear o Adriano, e só deu um tapinha, no canto inferior, direito do goleirão, a bola foi parar no fundo da rede, agora está tudo empatado, Otacílio, Olha o contra-ataque, Ronaldo vem, bate cruzado por ali, mandou pra fora, parabéns Boituva, pelos seus 87 anos de história, de conquistas, de tradição, esta cidade bem localizada, esta cidade abençoada, próxima a rodovia Castelo Branco, uma cidade, realmente, de um povo humilde, honesto, batalhador e trabalhador, acima de tudo, domina ali o Endel, ele prende ela, vem Zé e Linhas no peito, Zé domina no círculo central, encosta Veloso, Viola também vem, Zé domina o Zé da Fiel, chama Viola, a canhotinha é boa, ele prende ela, alguém pra jogar, chama Souza, autor do primeiro gol do jogo, Souza vem pra Paulo Sérgio, Paulinho domina, fez o pivô, alguém pra jogar, pra Eduardo Marques, ele domina, daqui a pouquinho tem mais mudanças aí, vem na triangulação, Souza vem, achou Viola, Zagueiro tira, bola volta pra Miller, Zé Elias não deu, voltou, o contra-ataque do time na casa, vem o rápido, Eleilton, pro Adriano, o Lucas tem que sair, sai do gol, aí vem Ronald, pela direita, volta, vai se organizando o time brasileiro, vai pela linha de fundo, vem pela direita ali, vem o Eleilton, o cruzamento, tira o Wendel, Miller pega o rebote, que domínio foi esse, domina a posse de bola, vem Eduardo Marques, ele prende ela, vem conduzindo, já trabalha, volta, vem pra Miller, Miller fez o pivô, pra Eduardo Marques, ele domina a posse de bola, dominando a posse de bola, vem na esquerda, lá vem, por ali Veloso, domina Paulo Sérgio, hum rapaz, valeu a tentativa, faltou um pouquinho mais de força, né Guilherme? Faltou, faltou um pouquinho mais de força, no último passe, e quem sabe pra ter encaixado esse último ataque da Seleção Masters. Pênalti, e é pro combinado brasileiro Guilherme? É, penalidade máxima, agora para a Seleção Masters, meu caro Otacílio. Pênalti para o combinado brasileiro, Veloso na bola, lá vem ele, perna direita, correu, bateu, espalma o goleiro! olha o cruzamento, o Veloso subiu, a zaga para tirar, desperdiçou a chance, Guilherme! o Veloso, meu caro Otacílio, bateu o cruzado, forte, mas consagrou o Leone, que voa, faz a defesa do canto direito, salva a Boituva aí, Otacílio! Olha o Viola, ele domina a era, sai do primeiro, do segundo, boa Viola! quem sabe um golaço, era para o Paulo Sérgio, o Ronald tira, a bola açucarada do Viola, para o Paulo Sérgio, mas apareceu o elemento surpreso na hora, nós passamos de 23, dominando ali Paulo Sérgio, agora pegou um toque, é uma falta, é perigosa, Paulo Sérgio vem para a bola, Igor também chega, 4, 5 homens da barreira, pode ser mais um para o time brasileiro, que vencia por 1 a 0, e tomou um empate, Paulinho vem na chapa, a bola passa a esquerda, e vai para fora! Leto, me dá um autógrafo, sou seu fã! Rapaziada, não desiste, é o Elilton, ele soltou para trás, encostou ali o Roberto, deu um tapa, o Elilton, o Elilton se apresenta, voltou para trás na chapa, pula ali, bate forte, a bola sobe, se apresenta o número 21 ali, o Natale, ele vai, invadiu a grande área, olha o cruzamento, Elilton dominou, prendeu, recolheu, para o Elilton, pode bater, chapou, pula ali, a bola passa e sai, não, há tempo para mais nada, final de jogo, final de espetáculo, um para o Combinato Brasileiro Master, um para o Master de Boituva, o que vale agora, é a festa, jogadores se abraçam, comemoram bastante, uma linda festa do esporte e do futebol, valeu Boituva, valeu São Paulo, valeu Brasil! Otacílio! Otacílio! Júlia!